Lá vem Dona Maria, pesquisando, analisando e comparando o preço do produto carro-chefe da cesta básica, o arroz. E até que a dona de casa encontrou o mais em conta. Eu vou de um lado a outro primeiro, aí depois que eu volto eu vou levar isso aqui, porque senão não dá o dinheiro que eu recebo, porque o dinheiro que eu ganho para fazer a compra é um limite. Pesquisar é uma das maneiras de triblar os preços. Mais difícil é abrir mão de alguns produtos e ter que consumir mesmo com alto custo. Com tanta inflação, Dona Laurita já acha até mais caro tudo o que tem que comprar no supermercado. Está tudo mais caro. Em relação ao mês passado, teve aumento, principalmente leite, verduras, frutas. Eu acho tudo mais caro em relação ao mês passado. E é nesse alto custo dos produtos das prateleiras dos supermercados que 35,16% do salário do Terezinense se concentra no final do mês. De acordo com dados da pesquisa da Fundação Cepro, realizada no mês de agosto, levando em consideração o salário mínimo, que é de R$ 678. O levantamento também mostrou aspectos positivos para a população da capital. Alguns produtos apresentaram queda no preço nos últimos 30 dias. O tomate liderou a deflação com 11,90%, seguido da carne bovina de segunda, que diminuiu 4,59%. O óleo vegetal e o feijão na margem dos 2%. Já a margarina, café e a farinha de manjoca apresentaram uma média de redução de 0,36%. Sempre é importante fazer uma pesquisa, comparar os preços e, além disso, caso alguns itens estejam com preço elevado ou dê para comprar produtos similares que possam substituir esses itens, às vezes existem produtos similares que não têm a mesma qualidade, mas também não comprometem a alimentação das pessoas. E outro é verificar a questão das promoções, os dias que diversas redes de supermercados dispõem de datas em que os itens estão sendo ofertados a preços promocionais. Mas mesmo com a deflação de 2,93% no mês de agosto em relação ao mês anterior, vale algumas tentativas na hora de encher o carrinho de compras. Para quem quer economizar, as dicas são sempre aquelas, procurar promoções e comprar somente o que for necessário. Mas segundo os especialistas, outra sugestão que pode fazer a diferença no bolso é fugir daquela imensa lista da compra feita no supermercado a cada 30 dias. Para o economista, ir mais vezes ao supermercado durante o mês faz a diferença no orçamento mensal. Porque a pessoa ao comprar todos os itens de uma só vez, ela perde a oportunidade de estar aproveitando essas promoções, essas oportunidades que aparecem em comprar alguns itens com preço bem menor. Fazer as compras duas ou três vezes ou seguindo esse calendário de promoções, ajudaria na redução dos seus custos com os itens que compõem a sua alimentação. E se é para economizar, dona Marlene entendeu bem o recado. Procurar as promoções e é mais barato, né? Tem que pesquisar, porque o que a senhora encontrou mais barato? Aqui foi a carne na promoção. Para mim foi o melhor. Eu nem sabia quando cheguei aqui que eu vi a carne na promoção, não pensei duas vezes, comprei bastante. Comprou mais de 15? Comprei mais de 15 quilos de carne. Tem que aproveitar. 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 O que é isso?